O teste da camiseta está sendo bem pesado, eu estou usando ela para escalar faz três dias. Como vocês podem ver ficou quase preta porque a corda começa a ficar muito suja aí quando eu enrolo a corda começa a ficar toda sujeira da corda na camiseta, isso é normal. Por isso que eu uso manga comprida porque senão ficaria toda essa sujeira na minha pele. E agora vou fazer um outro teste que eu acho muito importante numa viagem como essa. Eu vou lavar ela só com sabão de coco e água gelada, que é o que tem. Às vezes pode ser num rio, do lado de um rio você pega num balde e lava. Como nesse camping aqui tem uma pia para lavar, eu vou lavar aqui só com água gelada e sabão branco. E espero que essa sujeira que tem agora consiga sair. Como falei hoje de manhã eu ia lavar a camiseta, vocês viram que está bem suja. Ela lava muito fácil, eu não consegui filmar lavando, depois vou ver se consigo pegar algumas imagens. Mas a sujeira sai muito fácil. É só esfregar com um pouco de sabão que a sujeira sai muito rápido. A camiseta saiu muito bem no teste de lavagem em uma situação extrema. Incluso estava ventando tanto que quando eu pendurei ela, ela caiu na terra e a sujeira não grudou novamente. Então só sacudei um pouco a camiseta, vocês podem ver, está bem limpinha. Música 20 dias aqui na Patagonia estamos finalizando os testes da blusa Active Fresh da Curplo. Usamos um modelo masculino e um modelo feminino. Como mostrei alguns dias atrás, lá na buitreira a blusa ficou bem suja depois de alguns dias de escalada. Lavei na mão com água fria, ficou outra vez como nova. Meia foi assim, eu usei 3 dias sem lavar, lavava só com água ou às vezes com sabão de coco. Sempre com água gelada, sempre a mão porque aqui não tem lavadora. E tá, ela ficava suja, manchada com sujeira da corda e essas coisas. Mas nunca ficou com mau cheiro, nem molhada demais. Às vezes eu suava porque tinha uma jaqueta por cima e a gente estava no trekking. Mas ela seca muito rápido, evapora o suor muito rápido. A gente gostou muito das camisetas dos dois modelos. Foram usadas por pessoas bem diferentes. O suor do homem é às vezes diferente da mulher. Mas as suas camisetas responderam muito bem. E é isso, passou muito bem o teste. Agora é só fazer as malas para voltar para o Brasil. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma